Música Instalado em setembro do ano passado, na avenida Dr. Hélio Palermo, o Centro Pop passou a ser alvo de reclamações de moradores e comerciantes das proximidades. As pessoas, atendidas pela instituição, são acusadas de ameaçar quem não lhes dá dinheiro. Em audiência pública, ontem, na Câmara Municipal, ficou estabelecido que as partes deverão formar uma comissão que deverá se reunir com o juiz José Rodrigues Arimatea. Será do magistrado a palavra final. Música